A gente começa essa edição falando sobre emprego e geração de renda. Em 2023, o Brasil acumula um saldo positivo de 1 milhão e 900 mil novas vagas com carteira assinada, Roberto. Isso mesmo, os dados foram divulgados hoje e mostram que em novembro o saldo positivo foi de 130 mil novos postos de trabalho. Ana Luíza conseguiu um emprego em novembro. Ela estava desempregada há cinco meses. Agora é atendente numa loja em um shopping de Brasília. A carteira assinada trouxe alívio e a possibilidade de fazer planos para o ano que vem. Primeiramente estudar, estudar que é o que eu preciso. Vou tirar minha carteira e agora estou indo morar sozinha. Só trabalhando para a gente conseguir cada vez, aos poucos, né? Graças a Deus está tudo certo. 2023 foi um ano de retomada do mercado de trabalho brasileiro, que seguiu uma tendência favorável em todos os meses. No acumulado de janeiro a novembro, mais de 1 milhão e 900 mil postos de trabalho foram criados. O estoque total de postos de trabalho formais é de mais de 44 milhões de empregos com carteiras assinadas. O CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra em novembro um saldo positivo de 130 mil e 97 contratações formais. É importante destacar que os grandes grupos aí de atividades econômicas, os cinco grandes grupos registraram nesse período saldo positivo, né? Os 27 estados também da federação registraram também saldos positivos. A maioria das vagas preenchidas foi no setor de serviços, 92 mil contratações, e o destaque para informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Em seguida, vem o comércio, com 88 mil postos de trabalho, principalmente no comércio varejista, de artigos do vestuário e acessórios. Na indústria, o saldo foi negativo, menos 12 mil vagas. E na construção civil, também houve queda, menos 17 mil postos. Entre os estados, o destaque é para São Paulo, com geração de 47 mil empregos. O Rio de Janeiro registrou a geração de 23 mil novas vagas. E o Rio Grande do Sul, com saldo positivo de 11 mil carteiras assinadas. Vamos lembrar que o governo iniciou altos investimentos no PAC, no Programa de Aceleração da Economia, que ainda não produziram resultados, talvez, na magnitude e na efetividade que vai acontecer no ano que vem. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem a gente possa ter um ciclo virtuoso, não só de geração de empregos formais, mas de renda também no país.